Você já se perguntou por que bug não tem porta? Acho que é uma pergunta curiosa, né? Por que será que bug não tem porta? Irineu, você não sabe nem eu! A verdade é que é uma resposta irrelevante. Por que bug não tem porta? Teve alguns bugs que tiveram porta. A marca Baby fez uma edição com porta. Na verdade, uma versão que eu acho extraordinária. E o Emis também fez um com porta. Eu acho que uma edição por encomenda não é uma coisa de linha. Pessoa que tem uma necessidade para ter porta mesmo. Mas eu acho que não teve sucesso. Não teve sucesso, tanto que não tem linha. É um ou outro aquilo que você vê. Fora outras marcas que meio sem marca, bug sem marca. Ou sem a notoriedade que teve alguma porta. Estou falando bug sem ser aqueles que parecem jipes. Estou falando bug. Então, esses aí foram esses. A Baby e o Emis. Teve algumas marcas que fizeram uma capota rígida. Que tinha a porta na capota. Mas não era a porta do bug, né? Era a porta da capota. Tirando esses bugs conceitos modernizados. Que até nem parecem mais bug. Nunca teve porta. E por que não teve porta? Por quê? A verdade é que o Meryl Manks, o criador do bug, lá nos anos 60, nos Estados Unidos, ele criou um carro simples. Um carro só para as pessoas serem felizes. E ele era um carro para andar na areia, na praia, com o mínimo de coisa para dar problema. Então, não tinha porta. Até o capu era fechado na frente, não abria. Para impacto, algumas coisas, não ter problema. Fazer barulho, abrir. Simplesmente por isso. Essa é a teoria mais certa. Agora, pode ser outra? Pode ser. E você, tem alguma opinião sobre isso? Acha que é por outra razão que não tem porta um bug? Deixa aí nos comentários. Mas também bug com porta é tipo praia sem areia, né? O negócio não tem nexo. Esse cara é mais engraçado. Tanto que, até hoje, os bugs atual do Manks não tem porta. Se fosse uma coisa por causa da modernidade, os bugs atuais teriam porta, né? Mas não. Ele continua, ele deixa a essência. A essência do bug é aquela. Não tem porta. É um bug mais simples possível. Apesar da modernidade, com a modernidade de motorização, mas o bug, ele é simples. Ele é uma peça praticamente inteira. E se por acaso você tem um bug com porta, deixa aí nos comentários também. Porque queira ou não queira é uma raridade, né? São poucos que foram feitos e vão ser poucos que vão sobrar no mercado aí. Esse foi um vídeo rapidinho, só pra descontrair. Então, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho e deixa seu like aí. Ok? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho